É rapaziada, Daniel de Piracicaba, seis e meia da tarde aí Eita panelaço, ó, acabou de tirar aí rapaziada, ó Minhoquinha Ó, ó, cravou Cravou bonito Cravou anzol aí, ó Mais um tamba saindo aí rapaziada, quatro de abril Show de bola, parabéns Daniel Tamba aí de seis quilos aí Daniel, cinco, seis quilos Mais ou menos? É, quer ver? Não tá parando aqui Daniel Ah, ele tá, bicho é bravo pra caramba Cinco, seis quilos Show de bola Pesqueiro Recanto Favo, aberto 24 horas Hoje teve soltura de tilápia, ontem tilápia Amanhã tem soltura de patinga, quarta-feira Quinta-feira soltura de patinga Sexta-feira tem soltura de pirarucu e baga canadense Sabadão tem soltura de pirarucu e baga canadense Pesqueiro e restaurante Recanto Favro Ó, todo iluminado Lanchonete aberta 24 horas com bebida, salgado e isca para os pescadores aí rapaziada Beleza? Soltura de peixe todos os dias essa semana E lembrando que no domingão a gente vai fechar a parte da pesca 7 horas da noite Domingão não vai rodar 24 horas aberta Na segunda-feira a parte da pesca vai estar fechada O restaurante funciona normal o almoço, tá? A gente vai fazer manutenção no lago aí rapaziada Dá um talentão aí, ó Nos areador, nos pilarzinhos, nas cordas Beleza? Pesqueiro e restaurante Recanto Favro em Capivari, São Paulo R$ 70,00 para pescar 12 horas e o peixe que pegar leva embora R$ 50,00 para pescar 6 horas e o peixe que pegar leva embora 4 de abril de 2023 Show de bola aí rapaziada E aí